Obrigado. 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 Olá, olá, como se ve? Olá, olá? Hola. I'm going to go back, I'm going to go back all the way, I'm going to go back. I'm going to go back and see you soon. I'm going to go back all the way. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Então, eu pedo uma praia, isso é certo. Ainda ganha 24 vezes mais. Isso é muito pior. Outra ideia. Outra fantástica vitória na que hoje se anotam as flechas plateadas. E diz-me, David, como ele conseguiu exatamente alejarse do grupo hoje? Creio que as condições de hoje eram perfectas para sua casa. No é um político. Outra ideia. Outra ideia. Estos coches cobram vida quando os pneumaticos alcançam a temperatura idónea. Assim que quanto menor seja o esforço para manterlos aí, melhor tendrá aí na carreira. E isso é exatamente o que aconteceu. Su coche parecia muito bem. É super bem. Ah, sim, mandaram separar. E aqui temos os pilotos do podio de hoje, tras uma carreira excelente. Eles são incríveis hoje como muitos outros dias e é uma vitória muito merecida. E aí de setembro e amanhã.